Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro meu canal, lembrando galera, quem não for inscrito aí se inscreve aí, deixa aquele like pra nós, trazer mais um vídeo aqui ó, de Clash Royale, e se vocês quiserem algum outro jogo aí, vocês comentem aí pra mim, vou comprar essa carta aqui, goblins com dardos, vou comprar ela, comprei, deixa eu ver o que mais, melhorar aqui meus, meus mocegos, o deck que eu tô atacando com esse aqui ó galera, é gang, gang de goblin, deixa eu ver o que mais, goblins, é príncipe, mocego, bom, bombadeiro, e ordem de cego, e mago, e deixa eu ver o que mais, mega servo, só isso, só, algumas aí, ó, tem dois baú de ouro aqui, na próxima eu vou tentar, tentar colocar mais dois baú de ouro aqui, abrir um vídeo aqui com vocês, beleza, então vamos batalhar aí, vamos ver se tá bom ainda, ó galera, se vocês quiserem copiar o deck aí, pode copiar, vou deixar, eu deixo, vou colocar, vou esperar ele atacar primeiro, meu Deus, fica mais fácil pra mim, se abrir por onde comece, vou sacar o golem, e aí e aí aí E aí E aí E aí E aí a gente tem que fazer a gente tirou o engano ali da torre dele Não foi ter dano, mas já tirou um engano ali, que absurdo. Ele tirou mais dano do que eu, mas por enquanto ainda está... Deixar o mago ir. Quase que o mago da conta ali. Mas ele não deu. A Valpera dele também já era. O Peu de Bomba é meio frio. Agora vai. Emberta! Olpe. Seca! Ei, da escada! Espere! Eu vou tentar proteger o que é aqui? Não entendo Eu vou tentar proteger o que é aqui 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 O que é que é? E aí Não vai dar, né? Já era, perdi a suja Viu mesmo, viu mesmo Deu que deu para o rei Logo do PC, mano Eu acho que caí minha vez Acho que eu vou colocar a suja se tivesse a flecha ali atacava as flechas de cabalas vamos esperar ele atacar ai oi 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 i oi oi i E aí 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 Oh não Que bonito E aí E aí E aí Olha os caminhos que entendeu Olha onde eu perci do controle Eu não posso parar Certo Direito Mas tudo bem Vamos atacar o golem aqui Vamos atacar o bomba verde Alexandre É verdade Agora vamos atacar o gol Vai de cabeça Vamos atacar Vamos atacar Vamos tocar Música A CIDADE NO BRASIL Eu vou pegar o meu lugar e eu vou pegar Eu vou pegar o meu lugar, mas eu vou pegar o meu lugar Ah, merda, parece que é lindo. Olha, eu tenho aqui um grudar para a propósito, mano, mais... ...não, velho. Eu vou pegar a última aqui, mas eu vou comer o pé. Eu vou pegar uma menina. Esperar carregar aqui, esperar para cá. Eu vou pegar ela, eu vou pegar ela, eu vou pegar ela. Vou pegar ela. Eu vou pegar uma última e outra. Eu vou pegar ela até agora. O o het! Eu vou pegar ela. Já era, rapaz. Não, já era não. Ainda tá no vivo, tá todo mundo bom. Aqui, tá com a minha. Acho que pra todo dia também já era. O que é? 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 Já deu uma porra dura. Nossa, o que é? Boa. A vida que ele acaba com a minha filha. O carro ainda tá sob o ponto. O carro ainda tem que ficar com a minha filha. É um tempo prazer. Olha só. Esse carro já está todo mais rápido. O carro já está todo bem. Olha lá o carro. O carro já era. O carro já está todo bem. O carro já está todo bem. Tô pra garantir logo Tô falando do que eu Tô tipo a 3 de família, né? Tô tipo a 3 de família, né? Eu já tô pra fazer pra mim Eu já era Pula, ganhando Eu quero que fiquei pra um traqueiro Boa pra nós, ganhando Fazer o que? Tordi alguns aí Eu tava tentando alguns decks E no próximo eu vou tentar colocar só baú de ouro aqui Pra mim abrir com vocês, beleza? Mas se vocês quiserem algum outro jogo aí Comenta aí pra mim Se inscreva no canal que não sou inscrito Deixa aquele like aí Se puder compartilhar o vídeo aí Muito obrigado a todo mundo aí que tá comentando aí